Música Bom dia Meus amores Acordei Música 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 Meus amores, passando aqui pra indicar Um canalzinho maravilhoso pra vocês, né Da Denise Gomes, o link do canal Vai estar aqui embaixo, quando vocês terminarem de assistir Meu vídeo, vão lá, se inscrevam no canal dela Que é um canal muito maravilhoso Ela faz vídeo de vlog Lá tem uma casinha muito simples, assim como a minha Gravar a vida na roça, gente, é muito bom o canal dela Então vão lá, bota em hashtag Vim pelo André Chocolate, que vocês estarão me ajudando muito E é isso, bora pro vídeo Olá meus amores Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal Pra quem não me conhece, é prazer, eu sou André Chocolate Meus amores, né Meu irmão, ele tá um pouco doente Então gente Eu tô aqui Indo levar ele lá na UPA, né Pra ver o que tá acontecendo com ele, ele tá se queixando de dores No pulmão Ele tá amarelinho, gente Tá magro Não sei o que tá acontecendo com ele Pra quem não sabe, gente, esse é meu irmão caçula, né Desculpa, minha avó, gente, que eu não tomei rouco ainda, né Garganta inflamada Aí meus amores Esse meu irmão é aquele que eu De vez em quando falo no meu canal, né Que a gente não se dá muito bem Por conta de algumas atitudes que ele já fez, né No passado Não irei citar aqui no canal, né, gente Mas assim, a gente, na verdade, a gente nem se falava Alguns tempos atrás, né Que a gente veio voltando a se falar e tudo E hoje em dia, assim, gente Eu vejo que meu irmão também, né Precisa de mim Eu sempre quis ter esse contato mais próximo com ele Só que ele é muito assim Na dele, não é de conversar com ninguém Não é de falar com ninguém É o tempo todo só dentro de casa, dentro do quarto Então, às vezes, gente, eu me preocupo, né Com isso, sei lá Vai que ele tem algum problema Se sente muito sozinho e tudo Já tentei várias e várias vezes, né Quando eu saio, levo ele para os lugares Só que ele não é muito próximo nem de mim Na verdade, não é muito próximo de ninguém Ele era muito próximo do irmão da gente E esse irmão da gente, ele já se mudou, né Tem família agora Então, esse meu irmão é praticamente sozinho Ele não tem amizade nenhuma E ultimamente eu venho tentando me aproximar dele, gente Porque eu acho, assim, importante, né Ter apoio da família e tudo Independente das coisas erradas que já aconteceram Então, gente, eu vou levar ele lá na UPA, né Ver o que está acontecendo com ele Qual algum problema que ele esteja passando E ele também, gente, tem canal aqui no YouTube Para quem não sabe, um canalzinho de música Vou até aqui deixar o link na descrição Para vocês irem lá seguir o canal dele, viu Então é isso, meus amores Vamos lá, me acompanhem Vamos ver no que vai dar No que vai acontecer Não esquece de deixar o like no vídeo, né Você também que não é inscrito Aproveita e se inscreva no canal Bora lá, gente, eu vou gravar tudo para vocês E mostrar o que foi que aconteceu Gente, já estamos aqui chegando na UPA, né A UPA fica aqui perto daqui de casa Aí já vim com o meu irmão Ele está aqui do meu lado Estamos indo aqui, gente A gente vai lá para a emergência, né Para ver o que está acontecendo Ver o que pode ser feito Aí eu vou gravando aqui tudo para vocês, viu, gente Não esquece de deixar o like no vídeo aí Também vão se inscrevendo no canal, gente É muito importante Bora lá Gente, enquanto o meu irmão está ali no atendimento, né Eu estou aqui esperando ele, né Esperando alguma notícia, alguma coisa Ele já está ali no cadastro, né Vamos ver aqui o que vai acontecer Vamos manter vocês informados Aí, gente, eu vou ficar aqui aguardando, né Ele, porque eu não posso entrar Por causa do lugar para o vídeo Aí eu sei que ele vai ali se consultar Aí eu não sei mais ou menos o que vai acontecer Só que aí eu vou mantendo vocês informados, viu Ele já está ali na ficha de atendimento Aí vamos aqui aguardar, né, gente Aqui aguardamos na recepção Gente, eu estou aqui esperando, né Não sei que horas que ele vai sair De vim para a UPA, né, gente Vocês sabem que é espera, demora Aí eu estou aqui na internet tentando distrair um pouco minha mente E esperando aqui, né Não sei que horas que eu vou sair Ele foi lá para dentro Aí atrás de atendimento, né Vai, não sei se vai fazer algum exame Até agora eu ainda não sei Porque ele está sentindo mal-estar, né Vomitando Sentindo dor no peito Sentindo algum desconforto, mal-estar Aí ele foi para lá Aí eu estou aqui aguardando ele, né Me mantenho aqui vocês informados Enquanto isso, né, gente Aqui esperando Não tem ninguém, graças a Deus Estava agora em achei um Agora não tem mais ninguém Aí eu estou aqui só esperando E mexendo na internet um pouco Gente, achei interessante esses pássaros, olha Tudo aqui O nome deles são almas de gato Tudo aqui em cima do Da poste Meus amores, já estou chegando em casa Aí quando eu cheguei em casa, gente Eu vou contar tudo para vocês O que foi que aconteceu direito Aí eu vou explicar tudo para vocês Já não esquece De deixar o like aí no vídeo Também é você que não é inscrito Se inscreva no canal Aí eu vou contar tudo para vocês direitinho, viu, gente Então, meus amores Já cheguei em casa, né, gente A gente saiu por volta de umas duas e pouca da tarde Agora já são quatro horas da tarde, né Já estamos em casa Gente, assim, o que ele me contou É que ele tomou duas injeções, né Que foi no pulso E a outra no bumbum Aí o que que acontece A pessoa que atendeu ele, né Diz que talvez seja o problema de ansiedade, né, gente Que ele está passando Infelizmente, a ansiedade é um dos grandes maus, né Que está atingindo muitas e muitas pessoas Às vezes também comigo não é diferente Não vou mentir Porque às vezes também estou um pouco É ansiedade Porém, gente Hoje em dia, assim, está muito controlado a minha ansiedade Eu já não... Tem muita coisa que já não me deixa mais ansioso Pelo contrário Eu sou uma pessoa muito paciente Muito calma também Então, meus amores Esse não foi só apenas um vídeo para o canal, né, gente Foi uma coisa, assim, muito importante Para mim Porque, como vocês sabem, né Expliquei para vocês no começo do vídeo Eu não sou muito próximo do meu irmão Já tentei muito me aproximar dele Mas ele tinha umas atitudes que eu não concordava E fazia algumas coisas também que eu não concordava e fez Então, gente Por isso que a gente era meio afastado Mais de um tempo para cá Eu venho conversando mais com ele Venho tentando me aproximar mais Porque é preciso e é necessário essa união em família Porque, apesar de parecer que nossa família é unida, gente Mas nossa família não é unida Não vou mentir para vocês Tanto é que Natal a gente não passa junto É uma desunião muito grande Cada um para um lado, cada um para um canto Então, eu busco muito isso Porque é uma coisa que me faz muita falta Tipo, Natal É sempre bom ver a família reunida Aqui no nosso Natal Nunca teve uma reunião em família Almoço em família Não tem cada um para o seu lado Então, eu sou mais unido e mais próximo com minha avó Que eu chamo de mãe, como vocês sabem Então, é isso, meus amores O médico passou para ele Ir para o clínico Para ele poder fazer uma bateria de exames Para ver o que está acontecendo Eu sei que ele está bem magro Perdeu peso Minha avó estava muito preocupada com ele também E é isso, gente Espero que eu fique mais próximo do meu irmão Não só do meu irmão, mas também Dos meus outros parentes Que somos mais distantes Não por culpa minha, né, gente Por culpa deles que Não buscam essa união Assim Gente, estou aqui no meu quintalzinho Para quem não sabe, esse aqui é o quintalzinho da minha casa Gente, sou tão orgulhoso da minha casa Meu Deus do céu Às vezes eu entro na minha casa Apesar de ser tudo simples Às vezes eu nem acredito, gente Que essa casa aqui é minha Ai, meu Deus Muito obrigado, senhor Por tudo Gente, a gente tem que ser grata por tudo A gente não deve andar reclamando Eu não ando reclamando de dar as coisas, não Meus amores Não esquece de deixar o like no vídeo Se inscreva no canal também Muito obrigado por me acompanhar Até o final desse vídeo Se você é inscrita Muito obrigado Se você não é inscrita Aperta aqui no botão vermelho Se inscreve Ative a notificação do sininho Deixa o like no vídeo Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Bom dia, bom dia Péssimo Isso foi na cara dela Péssimo 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 Péssimo